Oi pessoal, meu nome é Thiago, eu sou estudante e gosto muito de biologia, eu queria esse canal para ver se eu curti os vídeos, principalmente como vocês viram, que é um modelo de ensino para biologia, qualquer coisa, eu mostro os vídeos aqui que eu gosto, não só de biologia, de outras como, mas o que tem mais para comentar, se vocês gostarem dos meus vídeos, esse canal vai para frente, mas eu acho que não vai dar mais, que é só para curtir os vídeos, obrigado pela favor, abração e seu trailer, tá gente, tchau!